Seja bem-vindo ao CENEPOLCAST, seu novo canal de comunicação com a BCB CENEPOL. Mensalmente, vamos abordar temas-chave para a raça e de fundamental interesse para os criadores. Em nosso segundo episódio, vamos receber a zootecnista Patricia Tormin, que vai nos contar tudo o que precisamos saber para investir na genética CENEPOL. Vamos lá, Patrícia! Você, pecuarista, pretende investir em genética da raça CENEPOL? Saiba quais os principais fatores que são importantes no momento da sua decisão de compra. Sou Patricia Tormin, sou tecnista, técnica do Serviço de Energista Genealógico da raça CENEPOL e técnica do programa Embrapa Gineclus. Nossa equipe da BCB CENEPOL fará deste canal um meio de trazer informações para que você, pecuarista, que já investe na raça CENEPOL ou que tem muita vontade de trabalhar com a raça CENEPOL tenha sucesso nas suas escolhas. Se o seu objetivo é compra de reprodutores, matrizes, fêmeas jovens, doadoras, quais os principais pontos que você deve observar? O primeiro deles é o Certificado de Registro Genealógico Definitivo. Esse certificado é fornecido pela Associação Brasileira de Criadores de Bovindos da Raça CENEPOL e nesse certificado contém todas as informações do produto que você deseja adquirir. Desde idade de nascimento, número de registro, genealogia, informando todo o parentesco do animal de pai, mãe, avós, maternos e paternos, grau de pureza, se ele é um animal 100% puro de origem, plantão de origem, quem é o proprietário, quem é o criador desse produto e além desse certificado, nos informar todos esses dados, ele vai nos trazer uma segurança que esse animal passou por duas inspeções de registro, que é o Registro Genealógico de Nascimento, que é fornecido aos animais que têm, em máximo, 10 meses de idade. Nessa fase, a gente consegue fazer a variação de caracterização racial, conformação, desenvolvimento, mas principalmente conferência das informações que foram trazidas pelo criador, conferindo com as informações que estão junto à Associação de Criadores de Bovindos da Raça CENEPOL, a BCB CENEPOL. No Registro Genealógico Definitivo, nós conseguimos avaliar se o animal tem capacidade para entrar em processo de produtivo, seja em MASC ou FEM, ele está em pleno desenvolvimento corporal, então a gente já consegue observar a maioria das características já muito bem desenvolvidas no animal, e quando esse animal recebe o RGD, que é o Registro Genealógico Definitivo, isso nos informa que o animal, ele está dentro do padrão racial, passou por todos os processos de escrituração e registro, e também um animal que está apto a ingressar no processo reprodutivo, seja em reprodutor ou seja com matriz. E ela então exigeia o que mais que a gente pode observar. Se o criatório participa de algum programa de melhoramento genético, hoje nós temos o PMGS, que é o Programa de Melhoramento Genético da raça do CENEPOL, e também temos o Programa de Melhoramento Genético em Brata de Nebrus, que faz todo o processo de avaliação genética e coleta de dados também dos animais que participam, dos criatórios que participam desses problemas de melhoramento. Eles são fundamentais, e os criatórios que têm esse cuidado de participar de um programa de melhoramento, nós entendemos que eles estão comprometidos com o melhoramento genético da raça CENEPOL, safra pós-savos, porque toda safra passa por um processo de avaliação genética, e também avaliação visual, avaliação de informações e dados, e nesse processo fizemos a seleção e descarte desses animais. Então quer dizer que esses criatórios estão comprometidos em fornecer a cada safra produtos melhores aos seus clientes. O outro ponto muito importante é que hoje nós temos várias provas de desempenho zoolotécnico na raça CENEPOL, e vários criatórios, algumas provas também são feitas entre criatórios, e essas provas de desempenho, elas fornecem dano desses animais que compuseram esse grupo avaliado, ou esses grupos avaliados. Então, criatórios que fazem essas provas, procurem saber mais sobre as informações desses animais que estão participando dessas provas que estão sendo avaliados, e para quem participa de um programa de melhoramento, busque saber mais sobre avaliação genética dos produtos, sejam eles reprodutores, fênios, dóboros, ou embriões que vocês estão adquirindo. Quanto mais informações vocês tiverem em mãos, maior a certeza de estar adquirindo produtos de ótima qualidade. Outros pontos bem importantes de serem observados são os exames reprodutivos e sanitários desses animais. Hoje nós temos o exame andrológico, que é destinado a machos reprodutores. Ele tem um prazo de validade de seis meses e é feito por um veterinário responsável. Além do exame andrológico nos machos nas fêmeas, nós temos o laudo reprodutivo por ultrassom. No caso de fêmeas, é muito importante você que pretende adquirir uma fêmea, uma abeladora, porque seu rebanho exige esse laudo reprodutivo por ultrassom, que também é feito por um médico veterinário. E dois exames muito importantes, que são os exames sanitários de brucellose tuberculose. Esses atestados, tem que prestar atenção neles, porque eles também têm um prazo de validade desses 60 dias, certo? Muito esclarecedor, Patrícia. Aposto que nosso ouvinte está anotando tudo para usar nas próximas escolhas para o seu rebanho. Conta mais pra gente! E na hora de avaliar um animal para comprar, o criador também tem que prestar atenção em algumas características visuais e de conformação. Quais que são as principais características que você prepara e se derrubar para um replicador ou para uma matriz? Primeira coisa, qualidade de aplusos e casco. O animal já passou por um processo de avaliação, tanto no nascimento quanto no registro genealógico definitivo, mas ainda assim é importante que você se atente a essas características. Por quê? Qualidade de aplusos e casco. Se você for comprar um reprodutor ou uma matriz ou uma doadora, ela vai precisar se deslocar no pasto, na sua fazenda, então ela precisa ter sim bons alunos, boa qualidade de pasto, para que ela consiga exercer de forma natural no seu processo de pasteiro. Então, sempre observe essas características. Com o pimento do umbigo, dentro da apaliação do AGBD, a gente também faz uma seleção muito minuciosa em relação ao comprimento do umbigo, mas é sempre bom se atentar a esse detalhe. Os animais da raça Cenopo, eles têm até um frame mag. Então, se você não observar a questão do umbigo, esse animal aí pode vir a ter algum problema de umbigo durante a sua vida. Então, é sempre bom você observar essa característica. Desenvolvimento da bolsa escrotal. Bom, se o animal já passou por todo o processo das inspeções de registro, passou pelo processo isandrológico, isso quer dizer que o animal tem um bom desenvolvimento na bolsa escrotal, ele tem espermatozoides viáveis e está plenamente apto em reprodução. Mas, caso você não tenha essas informações, ainda assim é importante que você sempre observe o desenvolvimento da bolsa escrotal desse animal. Porque é pra isso que você está comprando esse reprodutor, pra ele conseguir reproduzir muito bem na sua fazenda. Sempre procurem criatórios que forneçam, né, todos esses esquilites. Se o animal já passou por um processo de isandrológico, quer dizer que o animal já está plenamente apto, mas sempre é bom ficar ligado nesses detalhes. Quando o comprador tem por objetivo a compra de um reprodutor, normalmente os seus objetivos, eles podem ser busca de um reprodutor pra se trabalhar em anto natural, pra produzir biselhos, de cruzamento industrial, né, onde ele pode fazer as vendas dos machos, as vendas das fêmeas, ou ele pode optar por fazer a retenção dessas fêmeas, pra que essas fêmeas entrem em reprodução, ou até mesmo em fazer o ciclo completo da fazenda. Alguns criatórios que já são associados à BCBC Nepal, eles vão procurar reprodutores também pra monta natural em rebanhos puros, certo? Então nós temos uma grande parte dos pecuaristas hoje que buscam reprodutores senapol, trabalham, na sua grande maioria, com rebanhos comerciais pra produção de biselhos. Mas também temos muita compra de reprodutores pra rebanhos puros. Então é sempre importante a gente entender o objetivo final da compra pra entender o quão importante que é a seleção do produto que você está procurando no mercado. E se o comprador de rebanho comercial também tiver um interesse em dar continuidade à senapol, ele tem a possibilidade hoje de registrar as fêmeas produzidas pelo acasalamento um reprodutor pura de origem com fêmeas comerciais. E ele pode fazer isso dentro da categoria S1. Então se você, pecuarista, comprar um reprodutor que tenha registro genealógico definitivo, que seja um animal pura de origem, você tem condição de registrar as fêmeas que vão ser oriundas ao cruzamento desse reprodutor com as suas fêmeas comerciais. Então você pode registrar essas fêmeas como S1 e ter a oportunidade aí de começar dentro da raça senapol com custo mais baixo. O tempo, ele demora um pouquinho mais até você chegar no rebanho puro. Mas ele te permite você ir andando de forma mais tranquila até você formar realmente um rebanho puro de origem. Hoje dentro da associação a gente tem uma promoção em Cruzean, foi lançada recentemente e você pecuarista que tem essa vontade de registrar as suas fêmeas S1 até mesmo para que você consiga transitar com essas fêmeas sem o posto do ICMS, porque essas fêmeas vão passar a ser registradas. Hoje, para que você possa fazer o registro, a associação de senapol tem concedido aí o valor de R$1 por fêmea registrada. Então se você tem 30 fêmeas S1 para registro, isso vai custar R$30,00 o registro dessas fêmeas meio sangue senapol. Mas é bem importante a gente voltar a salientar que você precisa ter um reprodutor com RDD e curo de origem dentro da sua fazenda, para que isso seja feito de forma correta. Se você insinou o seu rebanho comercial com um touro senapol ou com um touro da raça senapol, você tem a oportunidade também de fazer as fêmeas S1. Então aproveite e entrei um contato com a DCB senapol para saber mais como funciona esse registro das fêmeas meio sangue senapol, que são comumente chamadas aqui dentro da associação como S1. Sobre essas categorias de registro dessa raça senapol, a gente vai abordar isso com mais calma em um novo episódio, de forma mais explicativa, e se você quiser saber como funciona, lembra de entrar em contato com a gente, porque a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos falar de vantagens e outras características? Agora nós vamos falar sobre as vantagens do cruzamento de touro senapol com rebanhos e buíros. Sabemos, né, que o rebanho e buíros, ele compõe a maior parte de animais hoje no nosso Brasil. É uma raça fantástica, que se adaptou muito bem aos trópicos, tem produzido cada vez mais e melhor, e nós temos a opção de utilizar o senapol, que é uma raça taurina, no cruzamento industrial, junto com essas quênias zebuíns. O senapol, ele tem um conjunto de características, que são adaptabilidade aos trópicos, qualidade de carcaça, precocidade de afogamento, fertilidade e possibilita o uso da heterose, seja pela perspectiva de monta natural a passo, ou até mesmo através da inseminação artificial. Mas o que é tão falado heterose? Ela é também chamada de vigor híbrido, ou comumente com choques tanguíneos. A heterose, ela é um fenômeno que acontece, pelo qual os filhos provenientes desse cruzamento, eles tendem a ter um desempenho em maior produtividade, resistência e precocidade em relação aos seus pais. Esse rigor híbrido, ele chega a aumentar, e isso foi entendido e estudado em vários artigos e experimentos, feito no mundo inteiro, ele chega a aumentar até 30% o desempenho de características produtivas, reprodutivas, como peso ou desmame, antecipação da idade reprodutiva, antecipação também da idade ao abate, que é a precocidade sexual e precocidade de acabamento de carcaça, além do rendimento de carcaça, que esses 30% a mais de desempenho, eles acabam ocasionando aí, tanto para machos quanto para fêmeas, no momento do abate. E tudo isso sem perder a tão necessária masticidade e adaptabilidade ao sistema tropical. E todas essas características de aumento de desempenho, de precocidade, elas acontecem ao mesmo tempo, sem que esses animais percam aí a masticidade e adaptabilidade ao sistema tropical. O Senepol, ele tem tamanho moderado, tem uma cor padronizada, que varia entre a coloração mais amarelada até a coloração mais avermelhada, quase indo aí para um bordô. E a caracterização mocha dos animais Senepol, ela é muito importante e ela passa muito para a sua progênia. Os animais Senepol, nós temos feito um trabalho muito forte dentro da raça, para padronizar cada vez mais pelos Zeph. e estamos aí tendo muito sucesso, porque a gente conseguiu aí praticamente eliminar esse gene, que é um gene desfavorável e que tem sido trabalhado tanto na avaliação genômica quanto na seleção, dentro dos critérios raciais Senepol, é sempre frequentizar que o animal tenha pelagem zero. E esse pelo Zeph é transferido para a sua progênia. Então, a chance de você ter um animal em meio seno Senepol de seu violente, tenha felo, é mínimo, quase zero. Isso facilita bastante o manejo, né? Porque a gente sabe de animais que têm mais felo, eles têm menor resistência e adaptabilidade aí ao clima tropical. Outra coisa interessantíssima é que a raça Senepol tem essa facilidade do manejo, a doceridade dos animais, a índole dos animais é muito boa de se trabalhar. Cada vez mais a gente tem buscado o bem-estar animal, não só nas raças taurinas, nas raças europeias, mas principalmente nas raças de buínas. E a raça Senepol, ela tem essa característica já muito forte dentro da própria seleção dos animais. Muito raro tu encontrar um animal da raça Senepol altamente que tenha essa característica, que seja mais amiguedio. Normalmente, eles são super dóceis, super fáceis de trabalhar e de manejar. Para finalizar, Patrícia, suas considerações finais? Espero que as informações que eu tenho atrás, que eu tenho ajudado a você tomar uma melhor decisão na compra, seja de embeões, seja de reprodutores, seja de matrizes ou doadores. E fico à disposição, assim como todos os técnicos da Associação Brasileira de Criadores de Búrgios da Raça Senepol. Todos os nossos contatos estão lá no site da associação, então fiquem à vontade em nos procurar para que a gente possa te auxiliar e não é tão importante que é na decisão da compra de produtos da raça Senepol. Espero ter ajudado e fiquem ligados que os próximos episódios vão trazer muitas informações para que você tenha sucesso na raça Senepol. Até mais! Ótimo, Patrícia! Conteúdo de extrema importância. Foi um prazer conversar e aprender com você neste episódio. E você, ouvinte, fique ligado no Senepolcast. Vem muito mais por aí. A ABCB Senepol agradece sua audiência. E aí Legenda Adriana Zanotto